Luto pela paz, sou guerreiro, sou assim, verdadeiro Luto pela paz, sou guerreiro, sou assim, verdadeiro Eu luto pela paz, a miliana, mil e dias A voz do Guedes, representante da periferia Anti-sistema, anti-covardia Que afeta aqui, o povo da periferia Salve, salve, salve W Carta, a voz do Guedes Dá licença, vou chegar, é desse jeito Com postura e atitude e com respeito Pros linguarudo que não sabem o que é respeito A rua cobra, né tio, cê tá ligado, é feio Chega devagar, vai ver pisando em casca de ovo É a regra das ruas, o barato é louco Pra maluco sem caráter ser postura Quanto mais procuro paz, o inimigo invejoso procura Eu quero tudo que é seu Luto pela paz, sou guerreiro, sou assim, verdadeiro Eu luto pela paz, sou guerreiro, sou assim, verdadeiro Eu luto pela paz, sou guerreiro, sou assim, verdadeiro Eu luto pela paz, sou guerreiro, sou assim, verdadeiro Dá licença que é W, cartão na cena, quebrando as algemas do sistema Cachorro louco, a fúria da norte, conto com Deus, um pouco com a sorte Deus que me guia, da minha correria, antizoião, falador de quebradinha Diz que leva e traz, diz que fofoca, com o meu sucesso o verme se incomoda Como é que pode esse maluco de novo, outra vez lançando som novo E eu aqui, passando sufoco, sem o qualquer, aqui no poço Onde ele passa, é considerado, tem respeito oral, é imaçado Só eu, sou um fracasso Não me acompanha que eu não sou novela, nem muito menos artista de tela Sou representante, represento a favela E assim, faço parte dela E assim, faço parte dela Aê, tem uma pá de maluco incomodado com seu sucesso, meu irmão Sai da própria quebrada pra ficar fazendo fofoca com seu nome Isso que leva e traz, tá ligado? Mas aê, Deus é mais Deus é mais Luto pela paz Sou guerreiro Sou assim Verdadeiro Luto pela paz E sou guerreiro Sou assim Verdadeiro Sou guerreiro Verdadeiro Santíssimo Muito bom Igreira E nem Eu nunca vou Eu nunca vou